Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje estamos de saída, beleza? Que eu vou mostrar para vocês como está o Canadá em período de primavera no ano de 2024. Esse ano de 2024 foi um pouco esquisito porque não teve muita neve, não teve muito frio. Janeiro, fevereiro, teve poucos dias caindo neve e às vezes estava frio, mas não caía neve. Então a primavera meio que chegou mais cedo. Hoje a gente agora está em abril, que é o mês de primavera. Então está começando exatamente agora a primavera, beleza? No mês de abril. Então a gente vai mostrar alguns parques para vocês agora, começando a ficar verdinho, as árvores começando a florescer. E mais para frente vai ter a parte onde fica mais bonita, que as árvores ficam tudo floridas, com cherry blossom, que é várias cores diferentes. Mas a gente ainda vai chegar nesse período, beleza? Mas quero filmar agora de início, como está a primavera agora iniciando, beleza? Então, let's go, vamos lá, que está todo mundo já no carro, estamos me esperando já aqui, tamanhinho, paiinho, tá Marcos. Então partiu, let's go, hein? A força, a força, a força, a força. Boa, baixa o vidro. Fala aí, vamos ver como é que está o Canadá em primavera de 2024. É, já viu aí que as folhinhas já estão brotando? É, já está começando a florescer, isso aqui gente, aqui não está começando. Aí, ó, quando está assim, está começando a florescer. Então vamos ver como é que está, né, agora em 2024? Vamos ver, né, como é que já está ficando aí a cidade, os parques. Porque aí quando for no verão, que a gente for sair novamente, aí as pessoas já vão ver como é que vai estar, né? A cidade já toda florida. Exato, e ainda vai ter ainda o período da cherry blossom, que ainda vai chegar a gente vai ter. Já está pertinho, já está pertinho, agora em maio já começa, em maio, vamos lá, simbora. Let's go, let's go, é nóis. É isso, tem que conhecer ali mais um cantinho aqui. É isso, o Marcos também está junto com a gente aqui, está bem animado ele. Eu não estou louco! Eu não estou louco! Olha aí, ó, olha o spoiler do que nós vamos ver, né? Só que isso aqui fica mais bonito no verão e tudo, mas vamos agora na primavera, no verão nós vamos novamente. E o que é isso? É uma slidezinha aqui, é a próxima aqui da gente. Vamos tomar, não? Porto, crédito. É isso aí, cartão de crédito. Então só bora, gente, let's go. Bora? Então dá o fui aí. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm, mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já estou cansado. Fui! Já fui, papai! Aí, galera, chegamos em uma cidadezinha aqui de Mississauga, beleza? É uma cidadezinha bem bonitinha que tem aqui. Tem um riozinha. Mais ali pra frente tem esse farol, como eu tinha visto na foto, ó, que ela mostrou aí pra vocês no início do vídeo. Tem mais algumas coisas pra lá, tem Starbucks. E é isso, vamos conhecer aqui. Vamos dar uma andada, né, mãe? Conheceu o local. Já, já amei de cara, né? Você disse aí o nome da cidade? Não, como que é o nome? Aqui é um bairro, né? Aqui é a cidade de Mississauga e aqui é um bairro da cidade de Mississauga. Aí, Port Crede. Aí, aqui tem o lago que ele faz, eu não sei como é que diz agora, que eu vi no Google. Faz tipo um... uma ligação, né? Com o Leite Shaw e tem o nome de outro lado. Aí, aqui é a Marina, né? Do outro lado lá tem a Marina aqui desse bairro. É ali, do lado desse farol, né? Isso, do lado do farol. Porque aqui é um mini farol. Olha aí atrás. Eita, a pílula. Um cachorro. Então é isso, vamos andar então? É isso aí, ó. Tem gente pescando, mãe. É, tem gente pescando. Ali, ó, do outro lado é a Marina. O pessoal pode cuidar, né? Ali é uma ponte, ó, que tem uma ponte ali e tal. É isso, vamos andar então, galera. Ah, tá demais. Isso é uma cidade comum. É isso, então. Bora andar aí. Fica com o videoclipe. É, eu vi. Fica com o videoclipe da cidadezinha aí. Nosso passeio hoje de como tá a primavera. E é isso, bora curtir hoje o domingão. Let's go. Só bora. Já já volto com vocês. Tchau. 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 É tipo um milkshake, tipo creme. Sim, sim, você quer isso? Frappuccino. Sim. Você quer um mocha frappuccino? Sim. Qual size? Então, pequeno para você? Sim, eu acho. Medio, medio. Medio? Sim, muito médio. Mas o seu é cold, o ar e o seu é hot. Sim. Mas você colocou o ar em cima? É misturado, é como um smoothie. Sim, é como um smoothie. Pode ter um nome? Mike. Mike, sim. Envy. Que isso? Top. Acho que eu peguei tipo um negócio famoso que eu já vi no Starbucks, mas nunca tinha pedido. O que? Um negócio chique. Tá perfeito? Não, um negócio chique. Mas é bebida? Gelada. É bebida. Tá friso, vai pagar. Será que é esse 25 e outro 5,95, né? Isso. É suco, é aquele suco gelada que o pessoal toma? Não, não. É o pessoal para estudar também. Não é isso, galera? É igual filme. Doideira, né? É. É isso. É isso. Vamos esperar agora. Para quem quer ficar ali fora, porque ainda está frio, mas isso aqui no verão é tudo lotado. O pessoal fica tudo lá fora, tomando café lá fora. É. Olha ali outro, olha outro. Olha outro. Tudo bem? Tudo bem mesmo. E é isso. Vamos já já pegar nosso café. Passa, né? Clima, assim, a cidade. Muito, né? É igual filme. Igual filme. Os... As lojas. Que a gente passou ali mais para trás, tem mais lojas, né? Tem mais coisas. Agora você já entende tudo, né? É melhor agora. Olha o nome da cidade ali. Forte crédito. Forte crédito. É. É? Vai ser. Pega lá. É. Pegamos. Pega aí, traga, traga, traga. É o seu? É? É. Esse aqui é o White Book e esse aqui é o meu. Ah, café cremoso. Eu já tomei. Olha isso. Eu não. Esse aqui não. É tipo um milkshake isso. É, mas é café cremoso. É café com milk com... É café gelado. Olha aí, galera. Que bonito. Eu tomei no verão, né? Porque agora ainda... Deixa eu provar. Não, pera aí. Vou pegar um story. Deus. Vamos gravar um story, galera, disso aqui. Só bora. Então, vamos lá. 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 É isso. Só bora aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Credit Village Marina. Seja bem-vindo a... Vila... Credit Vila... A Marina de Credit Vila. A Marina de... A Marina de Porto Credit. É. O nome do lugar aqui é Credit Village. Então, todos os barcos, por favor, reporta Marina Central para o Resist. Então, aqui seria a Marina, gente. Olha lá, Lamborghini Laranja, onde tá? Olha aí, gente. Que bonitinho. Aquele negócio lá é o quê? Snug Halboar. Restaurante? Restaurante da Marina. Mosquitos. 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 É a de Ontario. É a de Ontario. Resist... Mosquitos. Estive mantenham nas Reactes. inoxs – Clint Creates. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto